Ela vem pro baile do Paulinho Atrás de aventura se envolveu com o Caioquei Mulher Atrás de aventura Que mena maluca, que mena maluca Que mena maluca, que mena maluca Ela tá doidinha pra que? Ela tá doidinha pra descer a bunda Pra quicar a bunda, pra mexer a bunda Detaque mina maluca, que mexa a bunda Doida, que mena maluca Ela tá doidinha pra descer a bunda Pra mexer a bunda Detaque mina maluca Ela tá doidinha pra descer a bunda Pra mexer a bunda Detaque mina maluca Queônica Ela vem pro baile do Paulinho Atrás da aventura, se envolveu com o Caioca E mulher, atrás da aventura Que mina maluca, que mina maluca, que mina maluca Ela tá doidinha pra descer a bunda Pra mexer a bunda, pra mexer a bunda Ela tá doidinha pra descer a bunda Pra mexer a bunda, pra mexer a bunda Ela tá doidinha pra descer a bunda Pra mexer a bunda E tá que mina maluca Ela tá doidinha pra descer a bunda É o Caioca, moleque Obrigado.